É vergonha, é vergonha, é vergonha, é vergonha E aí, manos, ó, tô aqui com o Sterinho A gente vai jogar agora uma partidinha de Clash Royale Show pra vocês, porque eu nunca fiz esse collab Então se vocês fizerem essas coisinhas Deixem o seu like, vai lá no canal do Sterio e pede pra ele postar Clash Fala, Sterio, você não é mais burro não, Sterio Aqui, ó Então vambora Seguinte, a ideia que eu vou usar é este daqui Que eu estou testando este filho da puta, deste gigante real E vamos ver como é que o Sterio countera ele E a gente vai só jogar, eu não vou explicar porra nenhuma não Hoje é só jogar Vou desafiar lá, tá? Pode desafiar O meu deck é um deck que eu cheguei na Arena 8 Sem gemar, sem fazer nada e sem usar lendárias Então é um gemado e um não gemado Batalharia aí Eu não tenho gemas não 3, 2, 1 e cliquei, vai Ah, não, não foi não, peraí 2, 2, 1, foi Peguei Vambora então Uh, o duelo do gemado e do sem gemas Caramba, eu nunca fui nessa Arena A minha Arena é de gelo Aí, cuzão Eu te proporciono experiências incríveis, filho Verdade Bom, vamos lá Eu já estou pronto ali, ó Hum, isso aí vai ser um problemaço Eu não tenho como contar esse filho da puta Ó, a parada é que eu vou jogar um bárbaro atrás dele Pra empurrar ele Tá vendo que ele tá andando rápido agora? Entendi Puta, eu joguei a radaço Não era pra ter jogado esse lado da puta aí, não Deixa eu afastar essa galera Fudeu, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai ser difícil pra pegar esse Eu tomei no cu, ele chegou Ele não podia ter encostado na torre, não É, a parada é essa do meu É, eu tomei no cu O meu não O meu eu tenho que cuidar Ih, tomei no cu, perdi a torre Quanto vai dar de dano? 700? Não Nossa, deu mil, velho Caralho Então, essa é a parada do meu É jogar o gigante e empurrar com os bárbaros OPs Nossa, eu tenho um Só que é aquilo Eu gasto muito pra fazer esse combo Porque é um combo de 12 Então, pra te segurar agora é foda Porque eu não tenho mais, não tenho mais como Mas é que eu to usando aqui é teste, tá? Até por isso que eu não to jogando na ranqueada com ele Eu queria testar esse gigante real com essa paradinha aqui Ai, eu vou Puta, ele vai apanhar muito agora Caralho, soltei o filho da puta muito atrás Hum, tá Se tem horda também, ok Agora eu tenho mais um problema seríssimo pra resolver Que eu não tenho como segurar esse filho da puta, hein Dessa horda de servos Vou segurar ainda, beleza Vou deixar o teu bater Pra não gastar Bom, ó, eu tenho uma torre praticamente morta Você tem duas torres miadas Soltou Agora é a hora que seu combo vem Hum, já sei como que eu vou segurar essa merda Eita porra Ó, ele vai destruir tua torre Vou tentar jogar aqui, ó Ele vai demorar pra bater no meu bagulho Enquanto isso eu cantero o seu gigante Hum, se deu bem Eu vou ter que soltar isso aqui desse lado E ver se dá pra fazer alguma coisa Aí eu venho aqui, ó Agora deixa o gigante O gigante tem que chegar junto Hum, chegou, ele chegou Fodeu Agora eu jogo mais um aqui, ó Caralho, que coisa chata, véi Pula Pula, pula Bom, vai ser no tie break aí, cuzão Vamos lá, vamos lá Eu vou tentar jogar esse aqui E o bebê dragão aqui Vamos ver se você conseguiu me segurar Conseguiu me segurar Me segurou, você me segurou Caralho, meu jogo tá dando uma travada monstruosa, véi Por causa da placa Desculpa, pessoal Que eu tô esbarrando na academia aqui Ai, vou jogar esse Aqui, vambora Aqui eu jogo esse GG, estelinho Olha como vai Eita porra Foi boa, foi boa a partida É difícil, é difícil Não, foi boa, foi boa Vamos mais uma Eu vou trocar de deck agora, estelinho Tá Vamos ver como você Ó, eu fiz outro deck Ó, pratica com os amigos Ganhou uma estelinha Deixa eu ver qual deck eu vou usar Ó, esse aqui é o deck que me levou até em cima Que é aquele de lava round, certo? E eu tenho esse deck aqui que eu testei Mas ficou uma bosta Mas eu vou tentar ele, estelinho Eu acho que eu vou perder Mas vamos para Vou mandar o desafio, hein? Manda Pera aí Que arena Bom, é da selva mesmo 3, 2, 1 e foi Tá Beleza, desculpa pelas quedas de frame É porque o PC tá gravando duas câmeras E o PC tá dando essas merda aí Mas agora vai Vamos lá, hein? Então, esse deck Mesmo esquema Os caras usaram esse deck contra mim E... Mas você copiou E eu copiei Mas eu ainda não Eu não peguei muito bem Como é que essa merda funciona Ah, puta Eu já fiz cagada já Não era para ter soltado esses caras divididos, não Nossa, deu muita merda já Também não compro Eu vou gastar o meu ali O que eu fiz aqui foi só para segurar esse filha da puta desse esqueleto aí E segura, hein, mano Segura aí, segura aí Mas não era o plano, não O meu combo foi anulado O meu combo foi anulado Ah, mais ou menos, ó Porque sua bruxa deu quase mil de dano na minha torre Mil e trezentos de dano na minha torre Se o dragão deu mais trezentos Você saiu muito na vantagem, velho Ah, caralho Mas meu bárbaro Meu bárbaro É, meu bárbaro deu dano na sua torre Não tinha visto, não É difícil, é difícil segurar Esses bárbaro aí do caralho Vamos ver Você tem bagulho aéreo? Tem, né Tem É somente o necessário ali, ó Agora já era Porra, mano, tá travando muito meu joguinho, pessoal Desculpa por aí Por essa Alguma coisa na captura aqui Não sei o que, não Eles são tudo otário Vocês são filha da puta Você não vai tomar no cu Mas vocês estão na zona E vai tomar no cu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tomei no cu Não vai dar, não Nossa, tomei muito no cu Ah, esse mago dá muito dano na torre, cuzão Muito dano na torre Muito dano na torre Mas beleza, levei a sua também Só que você tá muito na vantagem, velho Não, mas é Vamos ver o que você tem aí, né Vem sempre com uma surpresa Daqui a pouco tá uma rolona Batendo assim, ó Uma piroco na bateria na sua cara Puta que pariu Só tem mal Aqueles servos ali Ok, agora o jogo começa a esquentar Eu vou tentar fazer pressão aqui, ó Pra tentar te segurar pra baixo Você me segurou com seus bárbaros, né Filho da puta Pior que era meu combo essa porra aí Mas tudo bem, vambora Caralho, meu jogo tá travando muito, velho Na meu PC Ah, soltei muito cedo o gelo Putz, sério, eu dei muito azar, mano Não, mas tá indo, ó Tá indo Tá indo Machuquei, machuquei Mas não era o que eu queria, não, velho Putz, você vai levar agora, mano Putz, vou ter que Olha, vou ter que forçar Todo meu combo ofensivo na defesa, velho Ah, deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Não Tie break, tie break, tie break Não vou conseguir Não, não vou conseguir Não, 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 não Não, não, não Caralho Vai, vai, vai Vamos lá, mano Então, esterinho aí, no gems E eu muito gemado O combo desse deck, na verdade Esse último eu fiz errado Era pra soltar os caras Eles aqui atrás da torre Aí você solta o cemitério e o gelo Aí o cara tem que É muito difícil segurar os três juntos Mas eu não consegui soltar uma vez, certo? Mas tudo bem, foi maneiro Manos, cola no canal do estereo Que é nóis Muito obrigado por estarem Pela sua participação Um beijo Olha pro seu outro lado Pro seu outro lado E manda um beijo Assim, ó Nossa, isso foi muito lindo É nóis Tira a print e manda Despoio no Twitter É nóis Um beijo Até a próxima Valeu